E aí galera, vamos tentar agora fazer com o Paulo aqui, que é da Coruja Deixa eu ver como essa aqui ó, oi Tudo bem Será que ele vai cair galera, se pá, oi, bem e você Acompanhe os seus vídeos direto, seus vídeos R.S. Mulher é cheia de R.S. Daí a gente coloca assim Curto bastante Que legal Curto bastante Você mora aonde? Já vamos direto pro assunto interior de SP O louco Acabei de tirar uma foto Aí sim Acabei de tirar uma foto Quer ver se eu estou bonita? Vamos ver, vamos ver Galera Manda aí A gente manda logo A mais topzinha, né? Não sei Meio feia Mas você parece meio fake, não? Fake Por que todos pensam nisso? Você acha que sou? Legal é me cair no louco Pra nós descobrir Pra nós descobrir Acharam, meu Peraí A webcam já tá ligada Aí se eu Se eu ligar no Skype Não vai dar Então já volto aí Voltei Agora Agora Vamos aqui Por que você tá rindo? Ai meu Deus Não vai dar Eu Não vai responder Virou hábito Bora meter uma Uma navea dele Pelos seus vídeos Você parecia ser meio maturo ただ Enra Vamos aqui Mais Vamos aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó você é bem entendi entendi acha que nós dois nós aí sim hum, amo açaí a gorda é foda deixa eu ver agora o que a gente pode falar aqui pra ele amor já chama de amor vamos ver o que ele vai responder pra gente se conhecer melhor vamos no asfalto zé pra gente se conhecer melhor efe 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 Deixa eu colocar uma caninha Deixa eu colocar essa caninha aqui Bom galera, ele respondeu aqui Vamos ligar aqui e deixar no... Você me acha bonita? Vamos ver, vamos ver eu criar as fotos E o que achou das fotos? Vamos botar essa carinha aqui Nas fotos, você tá bonito E você? Você também Vamos ver se ele vai falar alguma coisa Nós dois Vamos ver se ele vai falar alguma coisa Tô esperando você dar o primeiro sinal Ah, sou meio tímida, sabe? Caramba, mano Esse palo é muito viado, né mano Eu acho que ele já deve ter feito isso com ele Vamos ver se ele vai falar E aí Eu acho que ele vai falar alguma coisa Tremel Tremel Salve Salve, mano Pensei que era o... Salve, tio Caralho Caralho, não vai dar pra ler, mano O bagulho travou, tio Caralho Caralho, mano Ah, mano, eu me mandei aqui, tio Pra você, né, safado Caralho, isso, mano Você já deve ter caído nessa daí Não já é malo? Que? Já deve ter caído já nessa daí Ótimo, o moleque aqui é... O parceiro aqui é treinado, mano Vai tirando, rapaz Vai tirando, vai tirando Ô, peraí, peraí, mano Já que a gente tá no vídeo, mano Vou mostrar o meu pinto aqui pra vocês, hein, mano Se liga no meu pinto, mano Você é louco O Kaique caiu certinho, mano Eu acabei de... Fazer com ele, velho Que Kaique, mano? Que Kaique? É, eu acho que é um Kaique aqui do 244 Acho que você não conhece Mas ele caiu direitinho, velho Mano, tem que ser muito burro Pra cair nessas paradas aí Você é louco, doido Eu vi que você tava falando Só ligo se você ligar primeiro e tal Você tá esperto, mano Ô, menino, eu não treinado, tio Manda salve Ô, manda salve pra mim no vídeo, mano Opa, manda Já tô gravando já, fi Não, mas manda um salve agora Já tá mandado Ah, mas tem Rodrigo respondeu aqui o quê? Mandar aqui um ódio Ô, deixa quieto, mano Era o Gubeto Nego é liso, mano Ô, então pode ir pra, mano Eu vou... Vou ir aqui fazer com outros caras aqui Aí, hein Já convido com você já Demorou, mano Posta lá depois e manda pra mim, hein Pode ir, faz Falou, falou O Paulo é firmeza, mano O Paulo é firmeza Salve, galera Voltei aí, ó Acabei de acordar Nossa senhora E... Como vocês puderam ver aí, ó O Paulo... O Paulo meio que não cai Vai ser engraçado Ele falando E é isso aí, mano Um salve aí pra ele, mano Que aceitou de boa, mano O Kaique também aceitou de boa Espero eu, né E... E é isso Um salve pra Bruna também Um beijo pra ela Que prestou... Que autorizou a gente A usar a imagem dela Pra fazer essas pegadinhas E... Um beijo também pra Gabi É... E... Deixa eu ver o que mais O vídeo chegou aí 1.300 visualizações 899 likes Nossa, mano Quase 300, hein E percutiu... Repercutiu bastante Acho que vou começar A fazer mais troll assim E é isso, galera Se inscreve no canal aí, ó Eu tô vendo ainda O geral eu tava pedindo Com o Drigo E eu vou ver O que que eu faço E é nóis Eu até sei É um negócio Que vai ficar putaço Mas é isso aí É... Se inscreve no canal Deixe seu like É nóis Tamo junto Fui E mais tarde tem... Mais tarde tem evolução, hein Evolução Tá top, hein Valeu, fui